São Paulo e Curitiba. Por que eu quis ver isso? Foda-se, irmão. Quis ver, porra. Curiosidades da bola. Toma, tocaram. Tocaram. Tocaram nele. Caralho. O juiz estava coladinho aqui, hein? Pô, sai da frente, ô Gil das Fihas. Luciano defendeu o Muralha. Quase que ele fica no meio do caminho do Luciano. Autorizado, camisa 26, tricolor. Vem levantamento, segundo pau. A bola volta para o São Paulo. Reinaldo mandou para o gol, para fora. Inclusive, eu não vi esse jogo todo, não, né? Eu estava vendo o jogo do Palmeiras, porque eu estava torcendo por algum gol do Dudu, que não fez nada. E aí depois eu coloquei aqui para ficar de olho no meu menino Igor Paixão, né? Porra, ele teve uma discussão com o Gil das Fihas aqui. Que bagulho, o Gil do controle, hein? Levantamento, bola aberta. Subiu a Miranda. Melhor do que ele. O Tony Anderson, Igor Gomes, Luciano. Perdeu! Tira de lá o Henrique! Adrian Martínez e Cleiton estão lá. Entre os zagueiros do São Paulo. Miranda sai na cobertura. Ele parecia o próprio Gil das Fihas. Faz cruzamento para o Cleiton, em cima do Léo. A sobra, Aleph, para fora! De novo o Gil das Fihas. De novo o Gil das Fihas, que é participado da jogada ensaiada. Olha só. Robinho, para a Biro, mandou para o gol, em cima da barreira. A sobra! Sai do meio, cara! Aleph, manga! Gol! Bateu na mão do Léo Gamalho, mas, na regra, pode bater na mão se não sobrar para ele. Então, siga lá, Pelota. Reinaldo, boa bola aqui para Caleri. Caleri invadiu, bateu para o gol e bateu para fora. O toque da mão do Léo Gamalho. Pô, mas estava juntinha também, tá? Estava juntinha também. O Cidadão de São Paulo tem que reclamar de outras paradas. No passe do Igor Gomes. Patrick levanta a cabeça, faz o passe. Luciano dominou, bateu o Muralha! Olha o Muralha. Clayton. Abre um polão aqui. Pô, essa bola o Aleph... O Aleph, manga é foda. É o Bruno Henrique, porra... É 1.0, né? 0.5, no caso. Pô, essa bola é para tocar aqui, né? Fazer o 2x1, né? Olha lá. Pô, isso aqui é gol para caralho. É 10 mil gols, pô. Aleph, manga! Ele mandou para o gol! Só que como ele é maluco... Olha lá, ele ficou puto pra caralho. Com razão, tá ligado? Porra, bicho. Luciano. Lá pelo meio. Recebeu o Nestor. Ele mandou para o gol! Para fora! Mete um polão para o Wellington. Wellington com espaço nas costas do Nathanael. Wellington! Pô, o Muralha é depender, velho, hein? Muralha! Muralha neles, hein? O homem emuralhado. Roo! Roo! E aí E aí E aí E aí